Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E eu estou trazendo hoje o segundo vídeo da série de Natal. Hoje é essa decoração em tábua de carne para usar como porta-pano de pratos. Eu achei a ideia também muito linda, espero que vocês também gostem, façam e utilizem aí na sua casa. Então, para esse projeto nós vamos precisar... Tábua de carne, guardanapo de papel, termolina leitosa, tinta PVA preta, marrom claro e marrom escuro, tinta PVA branca, pincel, bandejinha e um pano, cera em pasta ou um pedaço de vela, lixa número 100, tesoura e cola quente, arame galvanizado e lápis, pino para pendurar, flores, mini pérolas, rendas e botão. Então, para começar aqui, eu vou pintar essa tábua com um pincel bem macio e vou pintar ela toda de preto. Vou fazer isso em toda a tábua e vou deixar secar. Agora aqui eu vou utilizar essa cera, não sei se ainda existe essa cera no mercado, mas se não existir, você pode usar um pedaço de vela ou alguma cera em pasta que você tem em casa. E com um pedaço de pano, eu vou passar uma quantidade generosa dessa pasta por toda a tábua. Agora eu vou vir com a tinta branca e vou passar uma camada generosa da tinta, vou esperar secar e depois eu vou passar outra camada. Agora com a tábua já seca, eu vou fazer aqui o efeito de ripado. Eu estou utilizando essa régua de ferro e eu vou marcar aqui de 5 em 5 centímetros. Agora com a tesoura ou com o objeto pontudo, eu venho e faço uma marcação bem forte, é para arriscar bem a madeira. Não se preocupe se sair riscadinho fora do lugar que você está marcando, que no final também dá um efeito muito bonito. Agora com essa lixa número 100 ou uma lixa grossa, aí eu vou vir lixando para descascar essa tinta branca e aparecer a parte preta de baixo. Então, vamos lá! agora com esse pincel fino, eu vou fazer o mesmo efeito que eu fiz na lata pra quem viu o vídeo da lata, do ursinho eu vou fazer aqui pra que ele apareça como se tivesse mais envelhecido ainda eu poderia ter feito esse efeito também com a lixa mas pra acentuar bastante, eu achei melhor fazer com o pincel se você quiser fazer essa tábua e não souber fazer esse efeito, tiver alguma dificuldade então você passa bem a lixa nesses cantos pra que apareça bem o preto de baixo agora com essa tinta marrom, eu vou fazer o sombreado bem aqui no meio da onde eu risquei e por todo o canto da tábua também vou fazer o sombreado aonde eu passei o preto pra ele dar um ar bem envelhecido agora com este guardanapo, eu vou fazer a decupagem aqui eu vou recortar ele com a mão agora aqui é só tirar as duas películas do guardanapo colocar na posição que eu quero e passar a termolina passo uma camada de termolina fina pra não estragar, não deixar o guardanapo muito encharcado depois venho com um pedaço de plástico aliso a figura e passo mais uma camada fina e bem delicada com o pincel pra não rasgar o guardanapo agora é hora de colocar o arame se você quer ver como faz acessa lá o outro vídeo, eu vou deixar o link aí aqui eu pintei o arame com essa tinta dourada da Color Jean agora é só posicionar e pra isso eu vou colocar esses pinos esse pino, ele vai um preguinho no meio e pra colocar eles é preciso o auxílio de um martelo aqui eu já tô com os pininhos colocados e agora eu vou fixar o arame pra isso eu vou precisar do auxílio de um alicate e ficou assim com o arame colocado agora eu vou vir fazendo a sombra em volta da decupagem que eu fiz com um pincel chanfrado e com a tinta marrom claro e aí agora chegou a hora do acabamento eu vou colar aqui eu vou colar aqui a renda e vou colocar essas florzinhas no centro dessas florzinhas eu colei as mini pérolas aqui em cima eu vou colocar um lacinho e aí tá gente, a peça pronta e não posso esquecer de dizer que antes de colocar os acabamentos eu passei uma demão de verniz acrílico fosco quero falar também da minha loja arte brentan que fica lá no elo 7 tem a descrição aí embaixo eu vou deixar essa peça lá e tem outras coisinhas também se você não conhece dá uma passadinha lá obrigado por assistir deixe seu joinha se não for inscrito se inscreva no canal beijo e até a próxima e até a próxima